Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E por esses dias a gente já comentado a respeito dos documentos vazados aí da Tether e da Bitfinex que comprovavam irregularidades que levam ao entendimento que rolou lavagem de dinheiro e muitas outras coisas aí duvidosas Só que agora chegou a revanche, chegou no mínimo a resposta da Tether a respeito desse assunto E bom, é de se colocar na balança, vamos então entender exatamente o que está acontecendo Desde já eu te convido a se inscrever, ativa o sino das notificações e deixa um like, assim você me ajuda bastante E o segundo link que estará na descrição é o da Binance, o primeiro link na descrição é o da Binance que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, usando meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade E o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo, que trabalha com várias corretoras aí Tendo dito isso, então bora lá Bom, então a Tether, que é a empresa responsável pela stablecoin USDT Ela refutou aí as alegações da reportagem do The Wall Street Journal Que afirma que a empresa então tem ligações diretas com entidades que falsificam documentos e usam empresas de fachada para manter o acesso ao sistema bancário Em resposta, a Tether chamou as descobertas de, abre aspas, alegações obsoletas de muito tempo atrás E totalmente imprecisas e enganosas Acrescentando que possui programas de conformidade de classe mundial E atende aos requisitos legais de combate à lavagem de dinheiro Financiamento do terrorismo e faz aí o KYC certinho, que é aquela questão da verificação dos documentos Então o diretor de tecnologia da Tether, o Paolo Arduino Ele chegou também a fazer críticas ao relatório em uma reportagem no Twitter Afirmando que continha desinformação e imprecisões Então a reportagem do jornal, o que eles estão descrevendo Aparentes negociações da Tether e da Bitfinex para permanecerem conectadas a bancos e outras instituições financeiras Das quais, caso fossem cortadas, poderiam representar uma ameaça existencial para os seus negócios Ou seja, não tinha nem como continuar existindo se isso daí não desse certo Então a reportagem também sugere que a Tether e a Bitfinex usaram vários meios para contornar os controles Usaram vários meios para tentar dar uma malandreada nos controles regulamentares Instituições financeiras E eles têm certas ligações com empresas de lavagem de dinheiro para uma organização Inclusive designada como terrorista pelo governo norte-americano Então a acusação é realmente bem densa E a Tether então enfrentou várias acusações de irregularidades nos últimos meses Incluindo uma outra reportagem do The Wall Street Journal Que afirmava que 4 homens controlavam aproximadamente 86% da empresa desde 2018 E outra reportagem que questionava os seus empréstimos garantidos A empresa então negou todas essas acusações E prometeu parar de emprestar fundos que constituem suas reservas A Tether também está sob investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos Liderada pelo Ministro Público do Distrito Sul de Nova York Embora a natureza da investigação ainda não tenha sido divulgada Só que no fim das contas, então qual que foi a resposta dos caras Que talvez seja o que você queira realmente saber nesse material E é o que todo mundo estava esperando A afirmativa era a seguinte Vocês estão aí trabalhando com lavagem de dinheiro Vocês estão trabalhando com empresas terroristas Vocês estão trabalhando com todo tipo de gente que não presta A resposta dos caras é a seguinte Ah não, esses documentos são antigos Você percebe como realmente era melhor ter ficado quieto? Era melhor não ter falado nada? E gente, o que mais assombra aí É isso, é que a Tether é a stablecoin mais utilizada Dentro do nicho das criptomoedas Então a moeda que a gente mais usa Para fazer paridade com o Bitcoin E com quase todas as outras criptomoedas É justamente a moeda que os caras praticamente confessaram Que sim, a gente tem conexão aí com terrorismo E muitas coisas ruins Você entende o peso disso? Porque até então Ele poderia só falar assim Ah não, esses documentos aí São falsos Essas alegações são falsas Não, houveram imprecisões Houveram aí Utilização de documentos antigos Como assim? Utilização de documento antigo O fato do documento ser antigo Não torna ele como algo impreciso Como algo falso Então, eu não sei Eu acho que No lugar da Tether É melhor ter ficado quieto Ao invés de dar uma resposta que nem essa Não sei O que você acha aí? Você continua usando a Tether? Você usa o SDT? Você está pulando para outras stablecoins? Coloca aí nos comentários Muito obrigado por assistir E até mais